A ideia inicial era a gente já pegar os pacientes que não usavam as próteses inferiores, as dentadoras inferiores, e colocar o implante, fixar o implante. Mas aí a gente viu que primeiro ia ter que avaliar as próteses, como estavam sendo fornecidas essas próteses, até para criar um referenciamento, porque a demanda é muito grande. E a gente viu que temos muito que melhorar nas nossas próteses, embora a gente tenha uma indicação bem precisa e que a gente acredita muito no implante para ajudar na retenção das nossas próteses. O SUS está avançando muito com relação ao fornecimento da prótese. Se a gente pensar em bem pouco tempo, a gente não tinha as próteses em Belo Horizonte, elas começaram a ser ofertadas na atenção primária a partir de 2010. Então é muito pouco tempo que a gente está aí tentando reabilitar os que a gente chama de mutilados orais. Então hoje a gente vê que o serviço está sendo ampliado, a gente está melhorando. É preciso que a gente ressalte que as próteses avaliadas foram a primeira leva de próteses fornecidas e a gente sabe que isso está melhorando. Mas é preciso que realmente a gente avance em termos de tecnologia, que é para colocar o implante aí, que já é financiado pelo Ministério da Saúde e que a gente espera em breve estar colocando em nossos usuários. Obrigado. 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 Obrigado.